Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Leomil e esse aqui é o Bateria Fácil. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês mais um ritmo de pop rock. Na tela levada, um, ximbal e bumbo, e ximbal, dois, ximbal e caixa, e ximbal. Aí entre o i e o 3 tem um bumbo sozinho, tá vendo? Presta atenção. Não, 3 só ximbal, aí no i do 3, bumbo e ximbal. Aí entre o i do 3 e o 4, mais um bumbo, tá vendo? Aí ó, 4 ximbal e caixa, e bumbo e ximbal. Como é que fica? Vou fazer devagar. Um pouquinho mais rápido. Vamos mudar um pouco? No i, depois do 4, em vez de ximbal e bumbo, vou fazer o ximbal sozinho, só que abrindo um pouco o ximbal, levantando e descendo o pé esquerdo rapidamente. Vê como é que fica, ó. É isso aí, espero que você tenha gostado, tá? Curte esse vídeo, compartilha, assine o meu canal, mostre para os seus amigos, tá bom? Ó, aqui embaixo os links para todos os vídeos aqui do Bateria Fácil. Entrevistas, outras videoaulas, comentários sobre o mundo da música. Assiste lá que tá bem legal. Também tem nosso link no Facebook. Entra lá na página e curte, tá ok? Valeu, obrigado e até a próxima!